ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Delegado desaparece depois de trocar tiros com traficantes em operação policial no município de Coari. Preço do feijão diminui em novembro, mas não o suficiente para ele deixar de ser o vilão da cesta básica. E mais reajuste, preços da gasolina e do diesel sobem em quase 10%. Polícia prende suspeitos de envolvimento em roubos de carros na capital. E ainda mais de 20 mil ingressos são vendidos para jogo da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, que joga amanhã na Arena da Amazônia. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Boa noite. Um delegado desapareceu depois de trocar tiros com traficantes em uma operação policial em Coari, no interior do estado. Foi às margens do Rio Solimões, em uma comunidade rural. O corpo de bombeiros e a polícia fazem buscas na área. Foi na zona rural de Coari, interior do estado. Policiais, entre eles o delegado, foram investigar o roubo de uma lancha. E encontraram a embarcação abandonada, carregada de drogas, às margens do Rio Solimões. Cerca de 600 quilos de maconha e cocaína foram apreendidos. Era noite, quando os policiais foram conferir a droga apreendida. Eles acabaram surpreendidos por tiros que vieram de uma área de floresta. Foi quando o delegado desapareceu. Ainda não se sabe se ele caiu no Rio Baleado ou se jogou. O Rio Solimões é a principal rota do narcotráfico. É a rota por onde vem praticamente 70% da droga do Peru e da Colômbia. Ou seja, é a rota principal. O delegado é Tiago Garcês, de 30 anos. É titular da Delegacia de Codajás, também no interior do estado. E reforçava os trabalhos em Coari. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os outros policiais que estavam na operação com ele não se feriram. Um capitão foi resgatado depois de se jogar no Rio. E um traficante acabou preso. Os colegas que estavam na lancha da polícia retornaram para pedir reforço. E o capitão levou a lancha dos traficantes com a droga para o posto da Petrobras, para a balsa da Petrobras, onde aguardou reforço, que chegou por volta de 10 horas da noite. Foi feita uma busca ontem mesmo, à noite. E ontem nós não conseguimos localizar o delegado que desapareceu. Um avião vai fazer o patrulhamento aéreo. E o corpo de bombeiros enviou mergulhadores para a área. A fazer uma busca superficial e uma busca em profundidade. Vamos saber o local exato que o delegado desapareceu. A polícia também ajuda nas buscas. Agora vamos falar de economia, porque o feijão é mais uma vez o vilão na cesta básica do amazonense. É o produto mais caro. O preço varia entre 10 e 12 reais o quilo e deve continuar assim ano que vem. Cozido desse jeito, ele dá água na boca. E no prato, então, ele é... É indispensável. É bom, né? É bom para a saúde. É, mas até o feijão ficar gostoso a ponto de dar água na boca, o custo é alto. Ele é o campeão de aumentos na cesta básica de Manaus. No acumulado do ano, o feijão foi o produto que mais subiu de preço na cesta básica do amazonense. 114%. Em média, o quilo custa de 10 a 12 reais. E olha que esse preço salgado deve continuar pelos próximos meses. Foi o grande vilão do ano de 2016. E parece ser que continuará sendo, não sei se o maior vilão, mas continuará como um produto dos mais caros durante 2017. Neste restaurante, o feijão foi um dos itens que mais pesaram no orçamento. Produtos que no começo do ano mais encareceram foi o feijão. Mas nesses últimos meses o feijão deu uma queda. O grande vilão para a gente que trabalha no ramo de alimentação é o leite e seus derivados e todas as proteínas. Algumas encareceram cerca de 50% nos últimos três meses. E as carnes subiram pelo menos 10% ao longo do ano. Mas os feirantes têm uma justificativa para o aumento. Devido à seca do rio, transporte que encarece um pouquinho a carne. Mas fora isso, ficou normal. A cesta básica é composta de 12 itens essenciais para a sobrevivência de uma família. Além do feijão, a manteiga, o açúcar, a farinha, o tomate e a banana revezaram entre os produtos que mais tiveram aumento até agora. Uma família de quatro pessoas, por exemplo, tem gastado mais de R$ 1.180 com alimentação básica. Nem mesmo uma queda nos preços, registrada em novembro, em torno de 3,82%, foi o suficiente para ajudar os consumidores a economizar. Primeiro foi a banana. Tivemos uma queda significativa do preço da banana, em 14%, mais ou menos. Na casa desta funcionária pública, a banana não pode faltar. A banana, principalmente, é a original, que agora não se vê mais, só vê enxertada. Mas nessa banca tem a original, que é uma delícia. Manaus aparece como a 15ª sexta básica mais cara das 27 capitais do Brasil. E a expectativa do Diaese é que suba ainda mais a partir deste mês. Tem mais notícia ruim para o bolso. A gasolina e o diesel estão mais caros. O novo reajuste começou a valer hoje e a maioria dos postos já aumentou os preços. Quem for abastecer nos próximos dias vai notar diferença. Mas o sobe e desce nos preços nem assusta mais. Entre aspas, acostumamos, né? Mas nunca é costume mesmo, porque a gente fica preocupado com tudo isso. A gente que depende do veículo tem que se acostumar. É uma palhaçada, né? Assim deles pegarem e ficarem subindo e aumentando, subindo e aumentando. Eles nunca têm um preço certo, né? Um mês depois da redução no preço da gasolina e do diesel anunciada pela Petrobras, a estatal voltou na decisão. O reajuste anunciado foi de 8% na gasolina e de 9,5% no diesel. Ou seja, esses aumentos nas bombas devem ficar entre 12 e 17 centavos mais caros por cada litro. A política da Petrobras de rever todo mês o custo, hora para cima, hora para baixo. Dessa vez, eles resolveram botar para cima, alegando os custos internacionais do petróleo. Quer dizer, houve um aumento do petróleo no mercado internacional e os custos da produção da Petrobras. Ainda de acordo com a Petroleira, o repasse do reajuste fica a critério das distribuidoras. Elas vão fazer o custo delas, calcular a incidência do percentual que vão adicionar na nota e aí repassa para o dono do posto. E o dono do posto repassa para o consumidor final. Por sorte dos motoristas, nem todos os postos reajustaram hoje. Neste aqui, por exemplo, tinha promoção. Aí já viu, filas se formaram. Nem todo canto a gente encontra uma gasolina tão barata como aqui. Estava passando, aí eu vim e parei para abaixar. Aproveitou para encher o tanque? É para encher o tanque, é. Aproveitar hoje, é. Mas teve quem reclamasse também por causa da diferença de preços no pagamento em cartão e à vista. Você passa na rua e só vê o preço e é atraído por ele. Vem aqui e aí quando você chega no posto, que aí sim você descobre que é só no dinheiro. Muitas das vezes você usa um cartão e é cobrado um absurdo de juros para pagar. Com o reajuste, o preço da gasolina deve variar entre R$ 3,31 a R$ 4,07. O litro do diesel deve custar entre R$ 3,32 a R$ 3,42. E o prefeito Arthur Neto foi hoje à Câmara de Manaus e entre vários assuntos discutidos com os vereadores, ele pediu agilidade na apreciação das emendas da lei orçamentária para o ano que vem. Hoje o plenário ficou cheio. Na sessão, além do prefeito, estavam secretários e assessores. Esta foi a primeira visita de Arthur Neto à Câmara Municipal de Manaus depois da reeleição e alguns assuntos a tratar. Ele falou, por exemplo, sobre as emendas constitucionais propostas pelos vereadores para o incremento delas na lei orçamentária anual. Arthur falou também sobre o cenário da base aliada com os novos parlamentares para o ano que vem. Além da expectativa de receber verba federal para a revitalização das ruas do Distrito Industrial. O dinheiro gira em torno de R$ 150 milhões. A Suframa tem no caixa o dinheiro, os R$ 150 milhões. Ela tem orçamento para isso. Então não tem por que não se liberar lá em cima para nós darmos uma fisionomia diferente ao ganha-pão dos manauares dos amazonenses, que é a zona franca de Manaus. Em relação aos novos vereadores eleitos, o prefeito acredita que não terá dificuldades para ser maioria dentro da Câmara no ano que vem. Arthur Neto quer também que os projetos passem pelas comissões e votação dos parlamentares, para serem incorporados à lei orçamentária anual, que deve ser aprovada neste mês. Outro assunto repercutido aqui é a eleição para a presidência da Casa. Eu tenho uma loa para apreciar, eu tenho um orçamento positivo para fazer, certo? Ou seja, vencer essas etapas. Como é a minha própria associação, acredito que vencer essas etapas depois eu irei colocar meu nome à disposição dos meus pares. A sessão de hoje durou cerca de duas horas. Os vereadores devem entrar de férias no dia 23 de dezembro. Daqui a pouco mais de 20 mil ingressos são vendidos para jogo da seleção feminina de futebol em Manaus. E ainda a polícia prende suspeitos de envolvimento em roubo de carros na capital. Voltamos já!